Só um riso da bala geral E o DJ Rude é penuminal Se escutou! Você vai girando o seu coração O jogo de luzes, eu lhe disse que vai Toda a galera dança sem parar Agora joga a sua mão pra cima E vão todos com o DJ! Lá 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 lá... Lá 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 lá... Lá 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 lá... Lá, 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 lá. Lá, lá, lá! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Onde senta você amor Quem curte o som, misura, bate na palma da mão Quem curte o limite, mude, bate na palma da mão Quem curte as misuretes, bate na palma da mão Cadê o grito da galera? As misuretes que tolam, descendo até o chão Quem te curte, sacode, mandando um som pesadão O som, misura, é luz, esse som é pura emoção As misuretes que te apara Desce, 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 desce então Desce, 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 desce Joga no mundo alto, não para, não para, não para, não para Isso aqui é o caldeirão Desce, 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 desce então Desce, 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 joga no mundo alto Não para, não para, não para, não para, não para Olha isso aqui é o caldeirão Essas são as misuretes, tá ligado? Olha como é que ela mexe Essa vida é o que é que eu As misuretes tão jovem As misuretes são sempre jovem As misuretes são sempre jovem As minhas sombras são as caprichas Pra galerete, pra onde a gente vai cantando As misuretes é dançando Desde agora, 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 vamos começar Vem, vai, vem, vai, vem, vai E não vou se interpedir Para não te ensinar Esses segredos que tem vida Só falta pra caralho No mundo pintando No desejo se a desastre Vem, vai, vem, vai Vem, vem, vai 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 Ela tá de saia, que me fritinha Não vai do que no real, tá tapada com a tia Ela tá de saia, que eu disse no tia Não vai do que no real, tá tapada com a tia Muito obrigada, galera, que eu sou eu, tá participando no trem E vamos lá Ela tá de saia, que eu disse francinão Uma boa noite do minha roupa, tá tapada com a tia Ela tá de saia, que eu disse na tia Uma boa noite do minha roupa, tá tapada com a tia Não vai do que na passagem, namor, tá napalada bem Não vai do que no real, tá tapada com a tia Acho que ela tem que me Jay Soywar, que eu vou voar Por isso aí, ela não pode tocar E calma é aqui, quando ela sai da mão Vai estar com a mão de mim, vai se acampanhar Acho que sim, é medo, o perigo é que tudo há E por isso, de novo, não para de cantar Eu não vou muito mais, pois eu sinto o som Liga na gelada, vou te dar essa mão Só que brilha, quando a chão sabe de que é minha Eu quero ser, acordado, acampir Vamos dar rolê, liga a mulher Camisinha, dá o moço, teu morro já é Vamos dar rolê, liga a mulher Dois tudo vazio, só não pega quem não quer Vamos dar rolê, liga a mulher Camisinha, dá o moço, teu morro já é Vamos dar rolê, liga a mulher Dois tudo vazio, só não pega quem não quer Hoje eu tô assim, hoje eu tô assim Chego na rua de sol, lançando os passem E elas olham pra mim, olham pra cá Prazer no nome é papo, vou me ar Tô num copo de motila, me fico em Red Bull Chama pra pra isso e fica tudo assolto, tudo assolto Eu não tô atoa, mas ela é demais, ela é muita boa Vamos dar rolê, de gasolina, me fico em Red Bull Você é burro, já é Vamos dar rolê, de gasolina, me fico em Red Bull Chama pra pra isso e fica tudo assolto Eu não tô atoa, eu não tô atoa, eu não tô atoa Não tô atoa, eu não tô atoa, eu não tô atoa Eu não tô atoa, eu não tô atoa, eu não tô atoa No Sidecava, Е bit Morning,ей, Bighton 혁 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.